Olá, boa noite. Durou cerca de cinco horas o depoimento do diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, a CPI da pandemia. Trento se negou a responder a maioria das perguntas dos senadores e decidiu ficar em silêncio, direito garantido por um habeas corpus do STF para se calar e não se incriminar. Irritados com as recusas de Trento, os senadores reagiram com ironia. Eu pediria à mesa, tem um gravador para que ele não se canse, a gente grava uma vez e aí ele só coloca a gravação aí quando ele for responder. Ele não precisa falar tudo isso, é com fome, isso é o que, ele diga, vou ficar em silêncio, pronto. A CPI da pandemia é um dos assuntos para os comentaristas do Jornal da Cultura, a jornalista Patrícia Campos Mello e o economista Alexandre Schwarzman, que comentam também a aprovação do texto base da reforma administrativa pela Comissão da Câmara, a guerra de gigantes entre os bancos e as fintechs e a sabatina do ex-ministro da Justiça André Mendonça para uma vaga no STF que pode demorar para ser definida. Com o caso judicializado, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, Davi Alcolumbre, diz que é preciso esperar por uma decisão da Suprema Corte. O Jornal da Cultura começa às nove da noite. Até já.